Uma nova lei aprovada pela Assembleia Legislativa vai mudar as regras de abastecimento de veículos movidos a gás natural veicular, o GNV. A partir do dia 5 de julho, os postos em Santa Catarina só vão poder abastecer esse tipo de veículo se o automóvel tiver o selo GNV regularizado. O objetivo é combater instalações clandestinas do equipamento e assim evitar possíveis acidentes como explosões. A partir do dia 5 de julho, os postos em Santa Catarina só vão poder abastecer esse tipo de veículo.